Um país de primeiro mundo disponibilizou dinheiro para ajudar Petrópolis. Segundo o jornal O Globo, na manhã de sábado, o governo dos Estados Unidos, por meio da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, anunciou doação de R$ 520 mil para ajudar as famílias atingidas pelas últimas chuvas em Petrópolis. Na região serrana do Rio de Janeiro. O dinheiro será usado para a distribuição de kits de higiene pessoal e limpeza aos desabrigados. O encarregado de negócios da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conoff, disse Uma das características que define a parceria com o Brasil é o nosso desejo de apoiar uma ou outra em momentos difíceis. É desolador para todos nós ver essa tragédia tomar conta de Petrópolis. Prestamos nossos sentimentos de pesar e solidariedade a famílias das vítimas e desabrigados. Os recursos serão administrados pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Para mais informações, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Gratidão, tchau!